Bom dia, meu nome é Marcelo Nascimento, só distribuir um pronouro, se conseguir isto soltar-se, boa, com licença, bom dia, bom dia, com licença, bom dia, bom dia, com licença, bom dia. Posso? Podes, podes, força. Bom dia, como já disse, meu nome é Marcelo Nascimento, sou licenciado em gestão do desporto, tenho uma vocação especial para a área do marketing e comunicação e é essa vocação que eu venho vender, venho vender marketing e comunicação e criatividade. Aliando o desporto e o marketing, penso que cada vez mais o desporto tem que ter essa valência e essa comunicação e pensando nisso, pensamos logo em clubes de futebol, que cada vez mais têm que ter essa vontade e essa frontalidade para encarar o marketing como um instrumento que os enriquece e faz-los atingir metas que são estabelecidas. Temos também que pensar nos ginásios, não vou tirar a outra, senão cai-me o microfone, temos também que pensar nos ginásios como um instrumento e como um meio de venda de marketing, porque neste momento as vendas dos ginásios estão cada vez aqui a mais, ou seja, temos que pensar em instrumentos para cativar os sócios e os utentes e penso que com o marketing virado para a área desportiva tem muita valência e é isso que eu venho vender a todos. Muito obrigado.